Vamos ao contato novamente com Adílio Rato Júnior, que está no local aí desta empresa que foi totalmente consumida pelo fogo e vai nos trazer mais informações sinceras do que aconteceu ontem à noite aqui em Camacuã, no bairro Carvalho Bastos. Adílio Rato Júnior, seja bem-vindo novamente. Muito bem, me ouve bem aí, Celinho? Tranquilo. Certinho? Muito bem. Pois é, estamos aqui no pátio da empresa Expresso São Miguel. O Eber, gentilmente, vai nos atender aqui. Vou microfonar ele aqui. Vou botar o microfonezinho aqui para bater um papo com ele. Eber, em primeiro lugar, eu tenho que te desejar bom dia. Sei que não é fácil, né? Não estavas em Camacuã quando este incêndio, de grandes proporções, começou. Estava em Porto Alegre, tu, que é presidente do Velho, estava indo buscar um atleta no aeroporto e acabou recebendo a notícia, através de um dos funcionários, de que a empresa estava com este incidente acontecendo. O que eu tenho que te desejar é um bom dia. que eu iniciei, assim, esse dia com esse peso todo nas costas, mas que, como tu falou para mim, né? Quando a gente se abraçou ali, tu me disse, né? Bola para frente. Vamos reerguer rapidamente. Queria que tu contasse um pouquinho aí da história da expressão legal em Camacuã, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho neste incidente que acabou acontecendo. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí os ouvintes. É um momento muito difícil, né? Mas não tem, né? Temos o que falar, não adianta. Realmente eu não estava aí mesmo. Eu estava em Porto Alegre para buscar um atleta, né? E a gente contratou. E deu um atraso lá também. E aí estava voltando, o meu funcionário que mora na esquina aqui me ligou, né? Então foi tudo meio conciso, né? E aí depois que eu cheguei aqui eu deparei com essa tristeza, né? Que é complicado, né? Faz. Deus sabe o que faz, né? Se Deus quiser, a gente vai dar a volta por cima. Ninguém se machucou, graças a Deus. Minha família está bem. Meus colaboradores, está todo mundo bem. A empresa já tinha encerrado, estava fechado. Então, a gente não sabe o que que aconteceu, o que que aconteceu, né? O fogo, a gente não sabe, né? Isso a gente vai deixar para a força maior agora, né? Tentar nos auxiliar sobre isso. Mas bem complicado, bem complicado mesmo. Mais 8. Quantos anos da Expresso São Miguel que eu marcou? Expresso São Miguel, um mês atrás aí eu completei 7 anos. 7 anos. 7 anos. Sempre no mesmo local aqui? Sempre no mesmo local, no mesmo lugar aqui. Desde quando cheguei. Como é que está o prédio? O prédio estava em ótimas condições, né? Sim, está em ótimas condições, tudo em dia, tudo certinho. Só é um prédio bastante antigo, né? Bastante antigo, mas tudo dentro dos condições, tudo conforme. Tu acabou me falando que dentro aqui do pavilhão tinha em média de 6, 7 caminhões, tinha moto, tinha caminhonete, HR, né? Isso, isso, né? É, totalizando aí, acho que dá uns 8 veículos, né? Entre caminhão e utilitário, né? E eu tenho mais um caminhão que está na oficina, né? Que graças a Deus ontem a gente levou para lá para mexer no setor. E eu tenho mais dois caminhões truques, né? Que busca carga, né? Que estão vindo de São Leopoldo agora. Então esses três veículos, isso graças a Deus aí sobrou. Como é que estava o prédio? Tinha seguro? Sim, tem seguro. O seguro está todo segurado? Tem seguro, isso aí é tudo com a Expresso São Miguel, né? Sim. A gente é uma franquia, né? Ah, eles fazem o seguro obrigatório. Isso, obrigatório. Tudo tem, o prédio tem seguro. De material que vocês recebem diariamente, e ela entra e sai de material que vocês acabam recebendo e entregando nas empresas, que é bastante... Não, não queria muito porque a Expresso São Miguel tem uma facilidade enorme, né? E muita dedicação também com o cliente, né? A gente chama assim o tombo, né? A carga chega aqui, dá o tombo, já sobe de novo para dentro dos utilitários e já procede com as entregas. É bastante rápido. É rápido, né? Então aqui não tinha muita coisa, não. Não tinha muita coisa. Bom, os veículos, como tu falaste, então são segurados pela própria empresa? Sim, isso. Mas são de propriedade tua? Sim, propriedade minha. Isso, é propriedade minha. Tu falaste agora que o pessoal, a matriz, está descendo para a Camatran para te auxiliar. Sim, está vindo para a Camatran, isso. Tu não deve saber aonde que deve ter iniciado este incidente, se for na parte neta ou não... Não, infelizmente a gente não sabe, né? Como eu falei antes, eu não estava aqui até, né? Então acabei chegando depois, mas infelizmente é difícil, né, Rato, a gente saber por aonde isso começou, né? E é complicado, né? E é bastante... E está bastante perigoso também a parte do prédio, né? Sim, é até... A gente viu, eu cheguei agora há pouco aqui, Selin, e vi a quantidade de pessoas que acabam vindo, curiosos, né? Que acabam ficando perto e a gente vê mesmo, principalmente neste lado aqui, tem um paredão bastante grande que ele está apoiado só na outra ponta, né? Isso, até eu pedi para o pessoal que não fique muito perto, ou fique transitando, até peguei umas fitas, isolei, foi nós mesmos que isolemos, eu juntamente com meus colaboradores, isolamos, porque está perigoso. Se essa parede chegar a cair aqui, ela vai do outro lado da rua, entende? Então está muito perigoso, né? Então até agora ninguém se machucou, graças a Deus, então é que nem eu peço, não venha para cá, porque não está nada agradável. É verdade. Bom, qual é o próximo passo a partir de hoje, né, Rato? A gente sabe que tu como empresário, uma dificuldade bastante grande de hoje, os empresários em todo o Brasil conseguirem manter os seus funcionários, né? Depois que a gente passou por pandemia, depois que a gente passou por essas enchentes, está bastante complicada a situação. Como é que vai ser o teu dia a partir de agora? Na verdade a gente tem a São Miguel pela estrutura que tem, né? Pela grandeza que é também, eles têm uma estrutura, né? Então essa estrutura está descendo para cá, né? Então juntamente com o pessoal do Obras, Engenharia. Então eles estão descendo para cá para começar a andar na cidade, para arrumar algum prédio meio urgente, né? Porque a carga, ela está vindo, né? Porque estava com o processo tudo pronto, né? Então os clientes também, a gente não quer que seja lesado também, né? A carga fica parada e sem receber. Então eles estão vindo para cá para dar esse auxílio para nós. A gente vai locar algum prédio mais próximo aqui, que a gente consiga, né? fazer esse tombo, né? Passar para os caminhões pequenos para fazer a entrega, entende? Ah, mas qual os caminhões pequenos? Claro que nos meus seria bom se desse, mas não dá, né? Então está vindo o caminhão também para cá, para que eles consigam, né? Para que eles consigam nos auxiliar e fazer todas essas entregas que os clientes estão aguardando, né? E peço também para os nossos clientes, né? Que a plataforma da Expresso São Miguel vai estar bloqueada para as cidades que eu atendo, que é TAP, Sentinela, Cristal e São Lourenço. Eles vão bloquear até nós se organizar e voltar ao funcionamento de novo. Mas essa carga aqui já está vindo, a gente já vai dar um jeito de espachar ela. Pedro, eu sei que o teu dia vai ser muito corrido, né? Eu sei que praticamente dormiu muito pouco na noite. Vai te agradecer por ser tão gentil de nos atender, principalmente numa hora tão difícil dessa, né? Complicado. Então eu quero te, em nome do clipe, em nome eu acho que de todo o povo de Camacuã te abraçar e te dar muita força, porque eu sei que não vai parar. Tem um cara guerreiro, a gente que tem um convívio mais próximo, né? Tanto com o time do Vélez, que a gente viaja junto aí pelo Rio Grande do Sul. Também a gente vê o teu dia a dia de correria aí, né? Que é um empresário bastante forte, que sete anos veio para Camacuã. Tu é de... Eu sou de Cachoeirinha. Cachoeirinha, né? Depois tu trabalhou em Bagé. Isso, Cachoeirinha, fui para Bagé. De Bagé, eu vim para Camacuã. E veio, se instalou aqui, criou raízes aqui. Há sete anos está aí, é o presidente do Vélez, que todo mundo conhece. Então ficou nosso abraço, nosso carinho e todo o apoio para aqui, para vocês reiniciarem novamente. Muito obrigado. Muita força para vocês. Um abraço aí, pessoal do Clique. Obrigado. Um abração de Deus. Obrigadão. Obrigado.